Estamos aqui com a nossa continuação da vida do Júnior, o Tiranossauro Rex. E olha só, ali na frente já tô vendo pelo que parece, eu não tenho certeza, mas pelo som na real, seriam Alossauros. Eu também escutei Ceratossauros pra lá, então possivelmente a gente pode dar de cara com outros predadores aqui na frente. Eu achei que não teria, mas pelo visto a gente já tá com companhia aqui. E eu tô vendo pelo que parece ser dois Alossauros. Ih, rapaz, são dois eu acho. Nossa, e agora? Será que eu simplesmente passo pelo lado deles? Eles podem querer me caçar, porque aqui não tem tanto. Pode ser, agora que eu tava pensando aqui ó, pode ser que eles estejam indo atrás da manada. Lembra que a gente passou por uma manada? Não faz tanto tempo. Então tudo bem, foi no episódio passado, mas não faz tanto tempo assim. Opa, olha ali ó, ali tem um alizão. Ih, rapaz, são três velho. Amigo, ah, já me viram agora, já me viram. Agora não adianta te esconder. Desculpa aí galera, eu só sou um pequeno requezinho. Amizade? Caraca, são três velho. Amigo, amigo. O outro atrimendo de medo ali ó. Aqui ó, amigo. Só tô de passagem, podem ir seguindo aquela manada de herbívoros. Amigão, amigão aqui, tudo bem? Caraca, velho, na moral. Nossa, que sorte que eles pouparam a minha vida. Ih, podem ir, só tem o ceratossauro aí onde vocês estão indo e também... Vou ver o espinossauro aqui na frente. Ah não, já não chega o espinossauro lá atrás, com aquela família. Eu nem sei se eles estão lá ainda. Mas eu vou sair correndo aqui. Valeu, falou. Eu não quero ir em direção ao espinossauro, claro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar chegar perto do final aqui e dobrar pra direita. Os alossauros estão lá atrás? Estão lá atrás. Provavelmente eles estão seguindo a manada. Então os herbívoros, não sei se eles viram. E aí decidiram descer justamente pra seguir. Ou se eles simplesmente estão indo pra lá e agora vão dar de cara com essa manada, não sei. Se bem que eu tinha escutado o ceratossauro também antes. Então, sei lá. Escuta aqui, eu tô ficando confuso. Vamos seguir correndo aqui, tentar chegar em algum lugar. Espero que a gente consiga encontrar até uma família de tiranossauro sexo que adote a gente. Mas vamos indo reto. Os alossos devem estar bem longe agora. Bora! Vamos seguindo. Felizmente a gente foi poupado, então só tenho que comemorar agora. Olha só o que eu tô enxergando aqui, ó. De fato tinha um espinossauro. Ele tá ali encarando o Triceratops. Ih, eu acho que encurralou ele. Tô se encarando mesmo. Se analisando. Vou aproveitar que eles estão distraídos. Ó, um gritou pro outro ali, ó. Ih, rapaz, ameaçou. Eita, nossa. Vai pra cima, será? Não sei. Uma ameaça ou espina ali, ó. Eu vou aproveitar que eles estão distraídos e sair correndo. Vazado. Eu fui pra direita achando que ia conseguir driblar ali o espinossauro. Mas no fim das contas acabei dando de cara com ele. Pelo menos ele tá ali, né? O culpadão. Então eu vou vazar aqui mesmo, sair correndo. Vamos subir aqui, ó. Seguir no meio da floresta. Pelo menos a gente tá safe, né? Pelo menos isso. Ele não tá tentando nos perseguir no caso. Muito bom. Claro que eu vou ficar atento, óbvio. Não falta muito pra gente crescer também. Na verdade, até tô num tamanho considerável. Eu diria que tipo uns 80%. Mas vamos indo, né? Vamos indo. Claro que vai demorar, provavelmente. Mas vamos lá. Eu andei mais um pouco aqui e já tô vendo o Camarassauro tomando água. Infelizmente não tem como a gente atacar ele, né? Óbvio, porque é muito maior que nós e muito mais forte que a gente. Então vamos deixar quieto. Eu também não tô com fome, então tamo safe. Olha só. Ih, ele vai atravessar. Atravessou. Caraca, velho. Pegou um impulsinho ali, se atirou e foi. Tá indo pro meio da floresta. Vou mandar amizade pra ele. Nem sei se ele me enxergou, mas eu acho que não. Agora enxergou. Soi, Camara. Abração. E eu ia falar. Salve. Vamos seguindo aqui em direção a... Nem sei pra onde eu tô. Tô perdidaço. Completamente perdido aqui nessa imensidão. Ali tem uma passagemzinha que a gente pode ir. O Camarassauro tá aqui? Não, tá lá, ó. No meio da floresta. Beleza. Tchau, Camarassauro. Valeu. Vou seguindo reto aqui, então. E torcer pra encontrar uma família de Tiranossauro, né? A gente quer aqui um Tiranossauro abandonado. Infelizmente. A vida é assim mesmo. Mas vamos indo. Vou seguir reto aqui, meu. Seguir o fluxo do rio. Lá do outro lado eu tô enxergando pelo que parece um filhote de para. E tá andando sozinho, sem família. E eu já tô ficando com fome. Aliás, só tô ficando com sede também. Mas isso não tem problema. Porque a gente tem um rio do nosso lado. Então a gente não se preocupa com isso. Onde tu tá pegando aquele parinha? Ele não me enxergou. Tô atrás da árvore aqui, ó. Conceito de estratégia. Uma dádiva dos ninjas. Lá ele, ó. Tá vindo bem na manha. O que eu posso fazer é esperar ele passar e tentar pegar ele por trás. Porque se eu atravessar agora, com certeza ele vai me enxergar. Ele já tá dando ali umas patadas bem loucão. Tá nervoso aquele filhote. Deixa eu ver. Ele tá parado ali, ó. Olha, ele tá parado ali, ó. Não me viu. Beleza. Tá dando uns gritinhos. Ah, dá até pena, galera. Mas eu tô com fome. E aqui, tipo, já tô um tempinho andando e até agora não achei nada. E tem que aproveitar, né? Agora eu acho que ele me viu. Não tem como. Não, eu tô tomando água. Não viu. Sério que ele não viu. Na moral mesmo. Agora ele viu, ó. Agora ele viu. Não, bota aqui, ó. Bota aqui. Olha ele correndo, velho. Bota aqui, parinha pequenininho. Vem aqui. Eu só quero... Eu só quero dar uma mordidinha nessa pele. Só isso. Essa carne deliciosa. E eu acho que eu vou alcançar ele. Não, eu acho que eu vou conseguir. Aí, eu vou pegar. Já, ele tá vindo, tá vindo. Ai, ai, ai. Desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Nossa, que caco de tapa que ele me deu. Nossa, velha força. Sabia que era tão forte. Eita, nossa. Ainda bem que não deu sangramento. Olha ele correndo, ó. Ele tá fugindo ainda. Eu acho que eu sobrevivo a mais uma patada dele. Vamos fazer ele ficar cansado? Aí, aí. Boa, boa, boa. Aí, bora, 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 bora. Ah, já era. Toma. Aí. Tô mordendo. Tô mordendo. Ai, ai, ai. Não dá mais mordida. Não dá mais mordida. Aí. Aí, tô conseguindo. Colei atrás. Aí, ó. Aí, ele vai cair. Vai cair. Aí, mordi. Beleza, vou correr pra cá agora. Me afastar dele. Eu já dei várias mordidas. Provavelmente ele vai cair de sangramento. Atravessou. Tá indo pro outro lado. Volta aqui, pequenininho. Vem pra cá. Não. Eu espero que ele não faleça dentro da água. Aí vai ser complicado. E eu também tô com medo de atravessar porque ele pode me esperar do outro lado ali e querer me espancar. Ah, mas eu já tô bem agora. Bora, bora, bora. Mais ou menos. Vamos, então. Não tem problema. Vamos tentar pegar ele, ó. Ah, ele vai querer sair correndo, provavelmente. Não vai querer encarar. Deve estar muito machucado. Aí, ele tá indo. Não, ele tá olhando. E aí, parinha? Calma, cara. Fica tranquilo. É só aqui, ó. É só uma mordidinha. Eita. Eu não sei como é que ele ainda não tá cansado, sério. Ah, não. Acho que ele tá cansado, ó. Toma. Mais mordido. Aí. Vai. Caraca, cai, velho. Cai. Cai logo. Aí, caiu. Nossa, que caçada frenética, sério. Vou botar até o grito de vitória, porque merece. Vamos mudar aqui. Foi. Perfeito. E vamos comer agora. Nossa, que difícil de caçar. Sério mesmo. Eu dei várias mordidas e ele não caía. Mas agora, pelo menos, a gente conseguiu. E eu fiquei muito machucado. Foi uma luta, ó. Acirradíssima. Boa, parinha. Você foi muito bem. Foi muito bem. Mas aqui, né. A lei da selva. Os carnívoros têm que caçar. Precisamos nos alimentar. Agora eu vou deitar do ladinho dele. E já era. Lutou como um verdadeiro guerreiro, hein, parinha. Parabéns. Obrigado. Entendeu o trocadilho? Bom, eu tô deitadão aqui, bem de boas. Tranquilo. Eu acho que alguns humanos deveriam arrumar aquilo ali, ó. E bom, eu já tô recuperadaço também. Já tá ficando de noite aqui, como vocês podem ver. Tá meio escurinho já. A minha carcacita de par ainda está aqui. Pra gente saboreá-la. Eu também, né. Acabei ficando meio solitário aqui. Depois de eliminar esse para. Se bem que eu já tava solitáriozão antes. A gente só vê alguns bichos no meio do caminho. Mas, infelizmente. Nenhum tirar nosso ar o Rex pra gente socializar. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos ficar só aqui mesmo. Tomando água. Comendo a nossa carcacinha de para. Que provavelmente daqui a pouco até ela já acaba. E aí a gente tem que seguir reto. Seguir em frente. Eu também já tô mais grandinho que antes. Claro que ainda tô pequeno. Eu devo estar mais ou menos uns... Eu diria uns 70%, 80% mais ou menos. Talvez, né. Acho que sim. Então ainda falta pouquinhas. Não tanto. Falta um pouquinho, na verdade. Tá. A gente vai comer aqui. Esperar passar a noite. Até crescer bastante. E aí depois seguir reto. Vamos ver aonde vai dar isso aqui. E se a gente vai encontrar alguma coisa também. Sei lá. Seis horas e meia depois. Já amanheceu e a carcaça do parasauro já acabou. Eu tô seguindo o rio aqui. Já faz muito tempo, na verdade, que eu tô seguindo ele. E ali do outro lado eu vi alguns estegossauros. Até escutei barulho. Não sei se é uma manada de estegossauro. Vou atravessar pro outro lado aqui. Porque eu acho que eles estão desse lado aqui. E aí vai ser complicado se eu passar no meio da manada. É. Vão querer me atacar com certeza. Ali estão eles. Tô vendo dois já. Ou três. Não, são dois. Eu acho que é dois. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Pelo que parece são eles. Tem um ninho. Epa, não é uma manada, não. Não é uma manada, não. É um casal destego pelo que eu tô enxergando. Olha só. Já se levantou a fêmea. Tá ameaçando. Calma, fêmea. Vou dar amizade aqui. Eu também já tô bem maiorzinho do que eu tava antes. Já tô quase, quase ficando adulto. Falta muito pouco. E tão me ameaçando. Tô do outro lado aqui na paz. Na prosperidade. Tranquilidade. Eles tão com o ninho. Por isso que eles tão meio agressivões, assim. Que é o ninho, galera. Olha o que o ninho faz. Passar embaixo da cachoeira aqui, ó. E vambora. Vamos seguir reto. Mas bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Vou só me afastar desses estegossauros. Ó, a fêmea já deitou ali no ninho. O macho ficou olhando pra mim, ok. Tá verificando, né? Se eu vou seguir reto. Mas bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações do próximo vídeo. O Júnior vai ficando por aqui. Não se esqueça também, claro, de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver, né? Tem que ter aí nos comentários, galera. Que eu trago aqui, obviamente, para vocês. Se quiserem uma continuação também, falem aí nos comentários que eu vou trazer aqui. Até a gente ficar grandão, né? É uma seriezinha básica. Ali eu tô vendo uma cachoeira. E, rapaz, acho que eu cheguei no final, finalmente. Aí, ó. Tô no final. Aê. Depois de muito tempo vagando aqui, consegui chegar no final. Infelizmente a gente não encontrou, né? Outros tiranossauros, mas tudo bem. Se bem que tem uma subida aqui. Eu acho que eu vou subir, em vez de seguir reto na cachoeira. Vamos subir. Bora. Vamos explorar por aqui mesmo. Valeu, então, a todos. E fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.